Como se devem recordar, no meu último vídeo eu fiz o unboxing ao smartwatch A1. Neste momento já estou a utilizá-lo há mais ou menos uma semana e esta é a minha análise acerca deste smartwatch. Como já repararam, este smartwatch é muito parecido com o Apple Watch, mas é um pouco maior. Tem este arzinho todo aqui à volta em alumínio, o que lhe confere um design super elegante. Na parte frontal deste smartwatch A1 encontramos um ecrã IPS com 1.54 polegadas e com uma resolução de 240x240 pixels. De todos os smartwatches que já me passaram pelas mãos, este sem dúvida é o que tem melhor qualidade de ecrã. Na parte traseira não encontramos nenhum logotipo referente a qualquer marca. Aliás, a parte traseira deste smartwatch é muito semelhante a outros smartwatches chineses do mercado, por exemplo o DZ09. Na parte traseira, a única coisa que conseguimos ver são estes 3 pequenos orifícios que é para onde sai o som emitido pela coluna do smartwatch. Assim que removemos a tampa traseira, temos acesso imediato à bateria removível deste smartwatch. Esta bateria, que equipa este A1, é uma bateria de lítio com uma capacidade de 380 mAh. Assim que retiramos a bateria, temos acesso à porta para colocar o cartão microSIM e à outra porta para colocar o cartão microSD até 32 GB. Como podem ver, eu utilizo o cartão 16 GB e até agora não tive quaisquer problemas. Aproveito para vos relembrar que este smartwatch vem com 32 MB de RAM e 64 MB de ROM. Pelo que se vocês quiserem guardar fotografias ou músicas ou qualquer coisa do género, vocês têm, obrigatoriamente, mesmo que comprar um cartão microSD. Na parte frontal do smartwatch, mais abaixo, como podem ver, aquele pontinho, encontramos a sua câmera de 0.3 MP que consegue fotografar e reproduzir vídeo com uma qualidade VGA. No final deste vídeo, eu vou colocar alguns exemplos de vídeos e fotos para vocês poderem tirar as vossas próprias conclusões. Do lado direito, encontramos o único botão físico do equipamento, além do microfone e o conector de carregamento microUSB com uma proteção em borracha para proteger das poeiras. Aqui do lado esquerdo, como podem ver, não temos absolutamente nada. A pulseira deste smartwatch é feita em borracha, muito confortável e parece ser bastante durável. O sistema para prender a pulseira ao pulso é muito semelhante ao sistema da Apple Watch e funciona muito bem. Infelizmente, não dá para trocar a pulseira, pelo que se optarem por este relógio, têm de ter isso em conta. Este smartwatch tem 5 menus. No primeiro menu, vamos encontrar aqui o Bluetooth aqui em cima, onde vocês definem tudo o que tem a ver com o mesmo, o nome do Bluetooth, as definições, etc. Temos aqui uma pequena calculadora, poderá sempre dar jeito. Temos aqui a possibilidade de reproduzir as músicas, através do Bluetooth, as músicas do vosso smartphone. Temos aqui os vídeos que vocês têm guardados. O acesso à lista telefónica. Chamadas não atendidas, efetuadas, etc. Aqui o marcador, que é para vocês marcarem diretamente o número para quem querem ligar. E temos aqui um calendário bastante útil e dá para ver até bastante bem. Aqui na segunda página, podemos encontrar logo aqui em cima a câmera de filmar e de fotografar. Aqui o RAD FM, basta colocarem os auriculares compatíveis. Isto é os perfis dos smartwatches, que vocês já devem conhecer. O modo sedentário, que está muito na moda. As definições, onde vocês conseguem regular as definições de notificações, de chamadas, etc. Temos aqui o Notifier, que isto é onde ficam armazenadas as vossas últimas notificações. As fotografias. Temos aqui os vídeos. Todos os vídeos que vocês têm no vosso cartão de memória estão aqui nesta pastazinha. Passando agora aqui à terceira página. Aqui em cima temos o estudo de fecheiros, onde vocês podem navegar por todos os vossos fecheiros que têm armazenados no vosso cartão de memória ou no vosso smartwatch. Aqui as chamadas por Bluetooth. Temos aqui as definições do cartão SIM. Isto é o QR Code, a aplicação que vocês devem sacar para fazer o emparelhamento correto com o vosso smartphone, que eu vos também já vou falar mais à frente. Isto é as mensagens recebidas, isto é o relógio, isto é horas noutros países, etc. Indo aqui para a quarta página do menu. Temos aqui as funções de antiperda. Isto é quando vocês se afastam mais do que X metros do vosso smartphone. Aqui o smartwatch começa a apitar, que é para vocês não se esquecerem. O monitorizador de sono. Isto tem sido vindo... Todos os smartwatches sinóquias trazem isto. Isto eu não o utilizo, não acho muito útil. Temos aqui um gravador de voz. Pode ser útil em algumas situações, nunca se sabe. Temos aqui depois estas aplicações. O Twitter, o Facebook e o browser. Estas aplicações são para serem utilizadas quando vocês estão a usar apenas o vosso cartão SIM. Mas confesso que tentei configurar e sinceramente não consegui. Depois temos isto aqui. É as imagens de fundo que vocês podem colocar. Como vocês devem ter reparado, eu tenho esta imagem aqui. Passando aqui à última página. Nada de especial, apenas tem aqui o WhatsApp. Aplicação esta que também serve para utilizar, se vocês estiverem apenas a utilizar o vosso cartão SIM. E utiliza o 3G do mesmo. Uma coisa que eu gostei bastante neste smartwatch. É o facto de vocês poderem personalizar os fundos. Por exemplo, eu fui a uma fotografia que eu tinha no meu cartão de memória. Por exemplo, esta aqui. Que é por acaso um thumbnail de outro vídeo que eu fiz no YouTube. E vocês podem colocar essa imagem de fundo. Que é muito fixe e que até agora nunca tive nenhum smartwatch que tivesse essa capacidade. É pá, aí gostei bastante. Como podem ver, pronto, a imagem fica sempre de fundo. Se vocês quiserem mudar é só ir lá outra vez. Eu, por exemplo, tenho aqui algumas fotos. Por acaso meti as minhas thumbnails do YouTube. E, por exemplo, imagina que vocês escolhem uma fotografia qualquer. Esta, por exemplo, de outra review que eu fiz. É só vocês fazerem opções, usar como. E podem definir para outras coisas. Quando vocês ligam o smartwatch ou quando o desligam. Está muito porreiro. Podem também enviar a fotografia por Bluetooth para outro dispositivo qualquer. Para outro smartphone ou qualquer coisa que esteja no raio de alcance. Infelizmente não dá para ver vídeos neste smartwatch. Era o que mais faltava. Isso era excelente. Mas não, não dá para ver. Mas o que dá para fazer é, por exemplo. Eu tenho aqui vários vídeos em vários formatos. Que eu coloquei mesmo para ver se algum deles reproduzia. Mas não dá. Por exemplo, eu abro aqui um vídeo qualquer. Ou seja. Não dá para ver a imagem. Mas dá para ouvir o som do vídeo. Pronto. Já não é muito mal. Gostei bastante. Foi o facto da possibilidade deste smartwatch emparelhar com uns auriculares Bluetooth. Ou mesmo uma coluna Bluetooth. Sem qualquer problema. Inclusive, se estiver a usar cartão SIM. Consigo utilizar os meus auriculares da BlueDio como mãos livres. O que é excelente mesmo. Para quem tem iPhone e está-se a perguntar neste momento. Se conseguem utilizar este smartwatch com o vosso equipamento. Sim, é possível. Embora, estão bastante limitados. Como vocês sabem, não existe nenhuma aplicação na App Store que faça uma correta sincronização com este relógio. Logo, vocês simplesmente conseguem emparelhar o Bluetooth do iPhone. Ele reconhece como, por exemplo, um auricula Bluetooth. Mas, de qualquer das maneiras, vocês conseguem receber e fazer chamadas no próprio relógio. E ainda conseguem aceder à lista telefónica. O que já não é nada mal. Mas, infelizmente, tudo o que é notificações ou até mesmo mensagens. Vocês não irão conseguir recebê-las. Ok, pessoal? Em relação às aplicações que vocês devem utilizar para fazerem um bom emparelhamento com este smartwatch. O meu aconselho é sempre o mesmo. Para quem tem Android 5.0. Aconselho esta aqui. A BT Notification. Já para quem tem o Android 6.0. Aconselho a MediaTek Smart Device. Ambas as aplicações são muito boas. Só que umas têm vantagens, outras têm desvantagens. É como tudo. O que eu aconselho é experimentarem as duas. E verem qual é aquela que se adaptou melhor e qual é que gostou mais. Bem, pessoal. Como vocês já devem estar fartos de saber. As minhas aplicações favoritas para fazer sincronização com este smartwatch. É a MediaTek Smart Device e a BT Notification. No entanto, há grandes diferenças entre elas. Nomeadamente, estes. No caso do MediaTek Smart Device. Vocês, quando, por exemplo, recebem uma mensagem do WhatsApp. Vocês conseguem ver quem é que vos envia a mensagem. E conseguem ler a própria mensagem. Se vos enviarem, por exemplo, um e-mail. Vocês conseguem ver quem é que vos enviou o e-mail. E conseguem ler o assunto do e-mail. Se utilizarem a BT Notification. Se receberem uma mensagem do WhatsApp. Vocês não vão conseguir ler a mensagem. Vocês vão simplesmente conseguir ver quem é que vos enviou. Tal como no mail. No mail vocês vão conseguir apenas ver quem é que vos enviou o e-mail. Mas não vão conseguir sequer ler o assunto do e-mail. Isto para mim é bastante importante. Porquê? Porque o facto de vocês... Porque o facto de vocês não conseguirem ler a mensagem do WhatsApp que estão a vos enviar, por exemplo. Vocês são obrigados a ir ao telefone para ver qual é a mensagem. E o facto também de não conseguirem ver o assunto do e-mail. Também obriga a recorrer ao smartphone. Logo, não faz muito sentido. Por isso é que eu prefiro a MediaTek Smart Device. Utilizando aqui o smartwatch com um cartão SIM. Não tive qualquer problema em utilizá-lo. Como podem ver, a captação de rede é muito boa mesmo. Tenho sempre rede ao máximo em qualquer lado. A qualidade de chamada através do próprio smartwatch é muito boa. O altifalante é bastante nítido. Quem está do outro lado também me consegue perceber muito bem. Quando vocês estão a utilizar este smartwatch com o cartão SIM... Atenção! Isto só dá apenas quando vocês estão a utilizar o cartão SIM. Quando estão a utilizar por Bluetooth, não funciona. Mas quando estão a utilizar por cartão SIM... Isto tem aqui uma coisa que eu descobri que achei bastante interessante. E eu vou-vos mostrar. Eu vou agora aqui simular uma chamada telefónica. Para vocês verem. Ora bem, neste momento estou a simular uma chamada telefónica para o outro smartphone que tenho ali atrás. O que é que eu vou fazer? Eu vou atender a chamada. Vou agora afastá-la por causa do feedback. O que é que acontece? Neste momento está a decorrer a chamada. Eu vou aqui às definições. E tem aqui uma opção que diz voz mágica. Vocês carregam. E quando vocês clicam, a outra pessoa que está do outro lado ouve-vos com a voz que vocês selecionaram. Está engraçado. Eu por acaso está muito parecido. Eu é pena que não vos consigo mostrar em vídeo. Mas até está bastante realista. Tem homem, mulher e criança. Pronto. Basicamente é isto. Bem pessoal, se vocês tiverem o relógio no pulso e simplesmente quiserem ver as horas, vocês clicam aqui no botão e vai-vos aparecer esta watchface. O relógio tem duas watchfaces. Tem esta. E se andarem para o lado rápido, tem esta aqui. Estão a ver? São as únicas duas que o relógio tem. Depois é só clicarem e ele desliga-se. Se quiserem ir mesmo para o menu, é só fazerem de cima para baixo. Ou de baixo para cima. E ele vai para o menu inicial. Aqui na parte da câmera, vocês quando clicam, como é óbvio, abre logo a câmera. Vocês podem fazer zoom e tirar zoom. Aqui nas opções, vocês podem ver aqui a vossa galeria de fotos. Estão a ver? Está muito engraçado. Indo novamente às opções. Vocês podem definir as definições da câmera, as definições de imagem. O máximo que existe é 640x480, como podem ver. Não é nada de especial, mas isto também é um smartwatch. Podem até fazer efeitos. Vocês podem fotografar com inversão de cores. Cépia verde, cépia azul, escala de cinzentos. Ou seja, preto e branco. Está muito bom. Depois podem mudar para o videogravador, que é a câmera de vídeo. Neste momento já estamos na parte da câmera de vídeo. Onde vocês nas opções também podem definir certos parâmetros. Assim como aqui já não podem escolher propriamente se é qualidade VGA ou não. Tem N7 de alta qualidade. Que é o máximo que podem ver. Também podem gravar vídeo com efeitos. Também tem aqui o preto e branco, o sépia. Está muito bom. Para um smartwatch fiquei bastante impressionado. Acreditem. Bem pessoal, mais uma vez espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter vos tirado todas as dúvidas acerca deste smartwatch. Eu gosto bastante. Acreditem. Vale bastante a pena. Para o preço que estão a pedir por ele é 5 estrelas. Vejam agora o vídeo até ao fim. Eu vou colocar agora alguns exemplos de fotografias e vídeos tirados pelo relógio. É para vocês tirarem as vossas próprias conclusões. E como eu digo sempre, obrigado a todos e fiquem bem. O cuca, vem cá. O que você está a fazer? Vem cá, cuca. Cuca, anda cá. Cuca, anda cá. Bem pessoal, chegámos ao fim de mais um vídeo. Obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabem. Deixem aquele like. Se não gostaram metam dislike. É bem importante. Vocês sabem. Perguntem-vos se quiserem nos comentários. Subscrevam o canal. Se gostaram subscrevam. Também é bem importante. Por isso pessoal, obrigado a todos e fiquem bem. Quer que tenha... Seja... Não é legal. 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 Subscrevam o canal. Façam as perguntas que quiseram. Quiserem. Foda-se.